Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos aqui nesse domingo com o Baralho Cigano, seguindo a programação habitual aqui de domingo, falando sobre a semana, o que pode surgir na semana, uma leitura geral para você. Ontem já falamos de espiritualidade, uma mensagem espiritual, hoje uma leitura geral para a semana, e de segunda, o costume é o de eu fazer aqui uma leitura também para a semana, porém para a parte afetiva, e eu sempre falo que é legal de você assistir os dois, o vídeo do domingo e o da segunda, porque os dois falam sobre a sua semana, e hoje é geral, na segunda é para o afetivo. Na verdade, todos os vídeos valem a pena, o de sábado também é muito importante, a espiritualidade, mas esses dois valem para a semana toda, depois nos demais dias eu vou colocando perguntas aqui para o baralho. Então, aqui você vai ter a chance de ver o que a semana te traz, qual a energia presente, pode ser que o baralho direcione mais a mensagem para uma determinada área, ou não, pode ser realmente geral, tá? Então vamos ver o que vai acontecer, eu vou embaralhar e colocar aqui para a gente. Enquanto isso, claro, quem está chegando agora, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para participar conosco, sempre podendo receber mais mensagens aqui dos oráculos. Na descrição do vídeo tem o link para a escola virtual, tem página do Facebook, tem o Instagram também, Escola Esotérica Alunação. Lembrando que o YouTube é uma parte do trabalho que eu faço na área esotérica, com espiritualidade, né? Eu tenho a escola virtual, que é a Escola Esotérica Alunação, com cursos em videoaulas, com certificado, tem o Instagram, né? Também com movimentação diária. E aí, eu te convido a seguir, então, ou o Facebook ou o Instagram, qual for melhor para você, para também acompanhar o que acontece no dia a dia, nas redes sociais, além do YouTube, certo? E um recado importante para essa semana na escola virtual, é que tem uma turma com matrículas abertas para formação intensiva em tarô. Eu ofereço o curso de formação em tarô, o estudo completo, arcanos maiores e menores, e as turmas regulares duram seis meses, são seis meses de estudo do tarô. E aí tem essa turma intensiva aberta, onde você vai se matricular, já vai receber o conteúdo completo para você assistir as aulas ali, se programando do seu jeito para completar o curso e, de repente, até o final do ano, já ter o seu certificado, tá? Tarô arcanos maiores e menores. E essa semana é a última para você poder se matricular, entrar lá, porque vai até o dia 15. Passou do dia 15, já vai ficar apertado depois para você assistir as aulas. O acesso a essa turma vai ficar liberado até 10 de janeiro, tá? Então, se você entrar até o dia 15 de novembro, você tem até o dia 10 de janeiro para ir lá e assistir o curso completo e ter o seu certificado. Então, é uma oportunidade para você estudar o tarô completo em um tempo menor, por isso eu fiz essa turma intensiva de final de ano, tá? Mas a gente está na última semana de matrículas, então, se você está pensando a respeito, não perde a oportunidade. Aqui na descrição do link tem a... Na descrição do vídeo, perdão, tem o link da escola, você vai clicar aí e vai procurar lá. Formação intensiva em tarô, vai clicar, tem as informações, tem o botão do PagSeguro lá para você se matricular, certo? Então, agora vamos falar do que pode surgir para você na semana, com as nossas cartas na mesa, monte da esquerda com o quartzo verde, da direita com o quartzo rosa. Estava preparado aí, né? Enquanto eu estava aqui falando sobre essa turma de tarô, para vocês não perderem a oportunidade, quem quiser estudar, aproveitar nesse final de ano. E eu acho que já foi o tempo suficiente para você escolher o seu monte, certo? Então, eu vou começar abrindo ali o da esquerda com o quartzo verde. Na sequência, a gente olha o da direita com o rosa, que vai ficar por enquanto aqui em cima, tá? Então, não é um vídeo para você pensar em alguém, não é uma pergunta que será respondida aqui, é uma interpretação do baralho cigano para você, falando sobre o que pode surgir na semana, uma leitura geral, tá? Tirando a pedra, então, o quartzo verde aqui da esquerda, o que pode surgir na semana para você. Temos a carta da mulher, ou da cigana, das flores e da lua. São cartas bem positivas aí, que trazem uma energia muito boa para a sua semana, em linhas gerais, né? Aqui valeu como uma leitura geral mesmo, já que nós não tivemos uma carta do baralho que direcionou, ou seja, para a área profissional ou para a afetiva, então, o que eu vou interpretar aqui para você vale como um todo, tá legal? A carta da mulher tem a ver com a emoção, né? Então, uma semana para você agir mais conforme as suas emoções, né? Isso é legal de a gente considerar porque temos o nosso equilíbrio, a emoção de um lado, a razão do outro, em alguns momentos é importante a gente colocar mais emoção no que fazemos, porque aí a gente vai ter mais impulso, né? Para fazer as coisas, a gente vai se abrir mais nos próprios sentimentos, a gente vai demonstrar mais aquilo que está sentindo, a gente vai ter mais paixão, paixão pelo que está vivendo, né? Então, é aquela fluidez maior. A razão é aquela análise, é você ter uma postura mais calculista, ver os prós e contras, né? Pensar mais na hora certa de agir, sempre medir as consequências e isso tira um pouco justamente da entrega para viver, né? Então, é uma semana de mais entrega, porque é uma semana com a característica mais do emocional para você, guiar-se mais pelas próprias emoções, permitir-se o sentir, tá? Então, vem isso na semana para você, essa característica. Então, já é legal para você entender como se posicionar. Poxa, será que vale a pena eu ceder passagem para a minha emoção, para pegar esse caminho? Será que é melhor analisar e mais pela razão? A gente tem uma semana mais com a entrega, mais com o emocional do que com a razão na forma de a gente agir, de se comportar, né? Lembrando que não é uma leitura só de previsões, não é só adivinhação de futuro, tá? É também aconselhamento, é também orientação, uma leitura de cartas tem a ver com tudo isso, tá? Então, engana-se quem acha que baralho cigano ou tarô é só para adivinhar futuro e aí ficar naquela de, ah, acertou, errou, né? Não é tanto esse propósito, é mais orientação de vida e a gente usar isso daqui para a gente guiar os próprios passos, tá legal? Então, primeira carta, falamos aí, a mulher ou a cigana para você. Segunda carta que é a das flores, que também vibra aqui na sua semana, então, fala de coisas positivas, coisas boas, coisas leves, é uma carta que traz energia de felicidade, né? De troca afetiva, de bons resultados, então, uma semana com uma energia positiva, leve, tranquila, tá? Para você ter momentos que te fazem bem. É uma carta que tem muito a ver com a ideia de reconciliação, de reaproximação, seja para a parte propriamente afetiva, poxa, eu quero voltar a ter contato com aquela tal pessoa de quem eu gosto, a gente estava junto e estava bem, brigou, enfim, eu queria poder consertar isso. Pode aparecer a chance, né? Então, de uma reaproximação, de uma reconciliação, aquele momento onde as pessoas baixam a guarda, né? E permitem-se fluir mais do sentimento, tá? Então, é uma carta que fala da possibilidade da troca afetiva, de momentos leves, felizes, energia boa para a sua semana, tá? E a lua tem a ver com bons resultados, é a glória, é o reconhecimento pelas suas atitudes, pela sua batalha, por aquilo que você faz. Então, as pessoas podem enxergar mais do seu valor, isso tem a ver com mais da sua imagem pessoal fortalecida, sua autoestima, tá? Então, isso também está presente na semana para você, então, realmente é uma grande mensagem. E a carta da lua ainda tem a ver com a sua intuição, certo? Então, uma semana também de bastante sensibilidade psíquica para você, a intuição fluindo. Então, de repente, vem aquele pensamento e você fala assim, ah, não sei, né? Se isso daqui foi a minha intuição, se é a viagem da minha cabeça. Não, considere que isso é bem sutil, que a sua intuição te passando alguma coisa, isso tem a ver com mediunidade, a intuição é uma qualidade mediúnica também, tá? Então, pode ser mais dessa sensibilidade até mediúnica para você durante a semana, dias nos quais isso se apresenta de uma forma mais intensa e te permitem um alcance maior pela sensibilidade, pela percepção com a intuição, tá? Então, isso também está presente para você na semana e é claro que isso vai te ajudar a te guiar nas suas decisões, naquilo que você tem que fazer ou deixar de fazer, com quem você fala ou deixa de falar, né? É muito benéfico, tá? Então, isso está presente na semana para você, né? E você recebendo aqui essa mensagem, então, essa é a grande função de um oráculo, é te passar realmente qual é o cenário, te dar essas informações que sem essa ferramenta você não teria como perceber, né? Agora você tem todas essas informações, você tem aqui te dizendo qual é a energia para a semana, o que pode surgir, o que se apresenta, como você deve se comportar mais e assim você consegue aproveitar melhor os seus dias, tá? Então, de fato, cartas bem positivas, bem interessantes aí para a sua semana, reforçando. É uma leitura geral, então essa mensagem vale para tudo para você, para a parte afetiva, para o trabalho, para a convivência familiar, com amigos, né? Em tudo você vai considerar o que essas cartas te trouxeram para a semana, tá bom? Agora a gente vai para a leitura ali da direita, então, o monte que ficou aguardando ali na parte de cima do vídeo. Vamos trazer para fazer a leitura de quem escolheu esse monte aqui. que pode surgir na semana para você, então. Cartas boas também, né? Aliança, as estrelas e a carta dos livros. A carta da aliança fala sobre ligações, sobre conexões que você tem para alcançar, né? É o símbolo da união, certo? Isso é só amor? Não, é também amor, tá? Às vezes as pessoas olham a aliança e falam, ah, vou namorar, vou começar um relacionamento e tal. Se esquecem de que alianças também são profissionais, né? Alianças também envolvem amizades, aliados, tá? Uma boa convivência, de modo geral, dentro de casa. Tudo isso está dentro da ideia da aliança, não é uma carta só para amor, tá? Mas é também, por quê? Tem a ver com a união, tem a ver com ligação. Então, é uma semana de boas conexões para você, inclusive afetivas, né? Então, por exemplo, você que está buscando uma oportunidade com alguém, de repente a oportunidade se apresenta. Você que está num relacionamento e aconteceu algum problema, está meio balançando aí, chance de organizar essa relação, né? De reforçar os laços, percebe? Isso é aliança, tá? É a ligação entre duas pessoas, ligação com seus propósitos, de modo geral. De repente, tá? Tem alguém aqui recebendo essa leitura que está com uma preocupação nesse momento que não é afetiva, é profissional, quer o emprego, quer uma outra oportunidade, está buscando. Então, essa aliança fala de você alcançando esse propósito, porque você tem essa conexão, tá? Entre você e o seu objetivo. Então, uma semana também importante para esse tipo de possibilidade, né? Isso também surge aí para você. Então, são coisas boas, né? Principalmente porque nós temos ao lado da aliança a carta das estrelas que fala sobre o êxito, fala sobre tudo dando certo, né? Aqui é o alcance das possibilidades com as estrelas, aquilo que a gente quer alcançar se apresentando para nós, tá? Uma carta que fala ainda sobre uma semana legal para você planejar onde você quer chegar, já que as estrelas também têm a ver com sonhos para serem realizados, né? Para você ter um tipo de realização, você sonhou com aquilo antes, você idealizou, você planejou. Aí você sabe o caminho que você tem que percorrer para poder alcançar essa meta, digamos assim, certo? Então, isso te permite também uma caminhada mais correta, para você não ficar só deixando a vida te levar e não planejar nada, não traçar nada para si. Então, essa carta das estrelas também mostra que é uma semana legal para você planejar a sua vida, ver o que você quer, qual será o seu próximo passo, onde você quer chegar. Só assim a gente consegue as coisas, de fato, né? Se a gente vai só vivendo e deixando acontecer, daí passa um ano, passa dois, você olha para trás e vê que está no mesmo lugar. Por quê? Porque você não se propôs a isso daqui, né? A olhar para o seu próprio caminho e ver para onde ele está te guiando. Se é assim que você quer ou se você quer diferente, então o que você tem que fazer a respeito, né? A questão é ter a energia para isso. E você tem com a carta das estrelas, porque como eu falei, é uma carta que traz bons resultados, é a carta que tem a ver com a ideia do êxito também, né? Tudo dando certo. Então, é aproveitar essa vibração aí, né? Para uma semana de realizações, a gente já começa falando assim, mas também uma semana de planejamentos para realizações futuras. Então, tudo isso está contido aí, certo? E a gente tem ainda, fechando aqui a sua leitura para a semana, com o que pode surgir, a carta dos livros. E aí eu vou passar as seguintes ideias para você. Uma delas é de um comportamento um pouco mais reservado, né? Então, cuidado com o que você fala para quem você fala, né? A carta dos livros sugere um pouco mais da descrição, certo? No que diz respeito ao nosso comportamento. E se isso está aí, não é à toa. Talvez é porque você tem uma energia de realizações mesmo, tá? De coisas boas no seu caminho. E quando você abre demais a boca, a gente acaba atraindo energias que nos atrapalham e que a gente poderia evitar, né? Então, vamos combinar. Isso já é útil, já é um comportamento adequado aqui para você, na semana. Tem o costume de contar tudo para todo mundo? Não faça isso agora, tá? Porque de repente tem uma energia de realização, de coisas boas para você. E essa energia se perde a partir do momento onde você começa a espalhar essa energia, tá? Então, é melhor concentrar do que espalhar. Segunda informação, a carta dos livros tem a ver com estudo, tem a ver com aperfeiçoamento, né? Justamente aproveitando aqui a mensagem das estrelas que eu falei, de planejamento, de ver onde você quer chegar na vida e o que você tem que fazer, qual será o seu próximo passo. Será que isso não envolve a necessidade de você estudar, de você entrar num curso, de você abrir uma nova possibilidade para si, né? Ter um gesto, uma atitude, assim, que vai te oferecer um novo caminho para trilhar, também tem essa grande possibilidade para você durante a semana. Se de repente você está naquela, poxa, eu queria fazer um curso e eu estou pensando, eu estou adiando e eu estou deixando para depois. Está faltando aí a atitude, digamos assim. Tem a parte financeira? Com certeza também, né? Todo curso que a gente vai fazer é um investimento, mas nós estamos investindo em nós mesmos. A questão é, isso está no seu foco? É o que você quer? Então, tem uma importância para você. E aí, investir, né? Não é algo que você está pagando, está desperdiçando dinheiro. Você está investindo em si. Um conhecimento que você busca, que te abre um caminho para a vida. Que te coloca num caminho de realizações, que te conecta mais com o sucesso. Então, também, uma semana legal para você pensar a respeito disso. Aperfeiçoamento, estudo, abrir uma possibilidade a mais para você. Abrir caminho. E estudo abre caminho. Aprendizado. A gente, quando faz um curso, lê um livro, a gente sempre adquire algo mais que pode ser utilizado em próprio benefício. Então, as ideias aqui de uma postura mais discreta, mais reservada, não sair contando qualquer coisa para todo mundo. E você, né, preparar aí o seu caminho. De repente, com um curso, com um estudo, que te abre uma chance diferente na vida. Essa energia também se apresenta. Então, pensa a respeito disso, tá? De repente, calha muito bem essa carta para algumas pessoas que estão nessa. Eu sei como é que é. Tem muita gente que quer fazer um curso, quer estudar, mas não sabe. Ah, não sei. Deixa para depois e passa e tal. Depois se arrepende de ter esperado. Aí quer fazer. Aí não tem uma turma para estudar. Tem que esperar, né? Então, é assim. Às vezes é a nossa atitude mesmo. Não, agora eu vou. Tem hora que tem que ser assim. Tá, gente? Então, assim a gente conversa. E essas cartas, então, deram também uma direção para você na semana, mostrando a energia presente, o que se manifesta, o que pode partir de você. Também pegando essa parcela de orientação e aconselhamento oferecida pelas cartas como algo bastante valioso. Então, assim a gente tem a sua semana, o que pode surgir, qual a energia aí, como você vai se comportar. Certo? Então, agradeço pela presença de todos nesse vídeo comigo e desejo uma excelente semana. Vamos nos vendo por aqui. Até o nosso próximo encontro no canal, então. E um abraço. 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 Obrigado.